Amor e Doce Amor e Doce Amor e Doce Minha amor é certa, minha amor tá longe, minha amor tá perto E tá na minha, nunca tá sozinha esse noite Minha amor que eu sou, que quer cheio Ele é o amor, o que show, que que atreve bem, também viveu Minha amor é tudo com teu Ele é o amor, teu irmão Capinda, capir, capir Chamkan cabunyamu, o mundo Chamkan cabunyamu, panu ama Chamkan cabunyamu, o mundo Chamkan cabunyamu, panu ama Minha amor é doce, minha amor é certo, minha amor tá longe, minha amor tá perto E tá na minha, nunca tá sozinha esse noite Minha amor que eu sou, que quer cheio Ele é o amor, o que show, que que atreve bem, também viveu Minha amor é tudo com teu Ele é o amor, teu irmão, capir, 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 capir Chamkan cabunyamu, o mundo Chamkan cabunyamu, panu ama Chamkan cabunyamu, panu ama Chamkan cabunyamu, panu ama Panu ama, panu ama Panu ama, panu ama Panu ama, panu ama Panu ama, panu ama Obrigado.